Eu sou o que sou Eu vou fazer, a vida é só viver Não importa o que vai fazer Não vá brincar com a minha alma outra vez Eu sei que é assim que tem que ser Sonhar às vezes é o que se faz bem Então não me importa se for sem ninguém Não molhe o meu sorriso, o cristal que está dentro de mim Eu sei que a minha alma vai ser sempre assim Não vá dizer, não vá sonhar A vida sempre tem um jeito de se apreciar Não me pergunte como vou ficar Eu sei que tem um jeito que vai te incomodar Mas não faz mal, eu sigo o meu caminho A vida é só viver Não importa o que vai fazer Não vá brincar com a minha alma outra vez Eu sei que é assim que tem que ser Sonhar às vezes é o que se faz bem Então não me importa se for sem ninguém Não molhe o meu sorriso, o cristal que está dentro de mim Eu sei que a minha alma vai ser sempre assim Não vá dizer, não vá sonhar A vida sempre tem um jeito de se apreciar Eu sei que a minha alma vai ser sempre assim Não vá brincar com a minha alma outra vez Não vá brincar com a minha alma outra vez Eu sei que é assim que tem que ser Sonhar às vezes é o que se faz bem Então não me importa se for sem ninguém Não molhe o meu sorriso, o cristal que está dentro de mim Eu sei que a minha alma vai ser sempre assim Não vá dizer, não vá sonhar A vida sempre tem um jeito de se apreciar Não vá dizer, não vá sonhar A vida sempre tem um jeito de se apreciar Não vá dizer, não vá sonhar A vida sempre tem um jeito de se apreciar